Para começarmos, agora sim, o nosso terceiro painel que recebe o título Administração Pública e Democracia, eu tenho o prazer de convidar à mesa para atuar no papel de moderador o professor Everardo Maciel. Convidamos agora para atuar como painelista, Sua Excelência, o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo Silva. Também como painelista, temos o prazer de convidar o governador Tarso Genro. Declaro abertos os trabalhos do terceiro painel, Administração Pública e Democracia. E informo de antemão que as perguntas deverão ser formuladas por escrito e entregue a recepcionistas sendo respondidas ao final das conferências. É com muita honra que eu presido esse painel, na presença ilustre do governador Tarso Genro e do ministro Paulo Bernardo. E, portanto, vamos, logo de saída, passar à primeira conferência que será proferida pelo ministro Paulo Bernardo. Ministro das Comunicações. Muito boa tarde. Cumprimentar o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Nosso excelentíssimo governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul. Professor Everardo Maciel, que ordena esta mesa. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao ministro Gilmar Mendes o convite para participar deste painel. E venho aqui com a expectativa de falar um pouco da experiência, como deputado, membro, por diversas vezes, da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Inclusive, tive a honra de presidir em 2004. E também como ministro do Planejamento, por quase seis anos, no governo do presidente Lula. É bem verdade que hoje eu estou desempenhando funções completamente diferentes. E brinquei com o Everardo. Estou cuidando mais de relação dos consumidores com as empresas de telecomunicações, a qualidade das conexões na internet, como é que está o funcionamento dos celulares, as torres de televisão. Então, talvez eu esteja um pouco enferrujado para participar deste debate. Mas, com certeza, acho que posso falar um pouco da minha experiência. Eu foquei principalmente na questão orçamentária, as questões federativas. E também venho para cá com a expectativa de aprender um pouco com esse debate. Eu quero começar destacando as dificuldades que nós normalmente enfrentamos quando são questões que dizem respeito a toda a federação. Quando nós colocamos temas como reforma tributária, como repartição de receitas, é o caso do FPE, que nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que é preciso refazer a norma, e o Congresso ainda não achou a forma e não vai ser simples de achar. Porque, de fato, são temas extremamente polêmicos. Eu diria assim, quase sempre, quando nós falamos em tese sobre essas questões, nós nos colocamos de acordo. Todo mundo acha que os princípios gerais são aqueles, o que nós devemos fazer são coisas bastante razoáveis. Agora, quando você vai colocar na prática, nós temos dificuldades quase sempre intransponíveis. porque, acho até natural, nenhum governante pode, no cargo, concordar, por exemplo, em perder receita ou assumir uma despesa sem ter uma receita adicional para fazer face a ela. E o que nós temos observado é que, em função dessas peculiaridades, nós temos muitos temas que precisam ser definidos e que não caminham, não têm avançado. Eu queria citar também, por exemplo, o caso, a exemplo do FPE, que está uma dificuldade enorme, a questão dos royalties do petróleo. Houve uma descoberta importante de petróleo, que o país passa a ser detentor de reservas muito maiores, talvez quatro, cinco vezes maiores do que tinha anteriormente. E há um natural anseio de todas as unidades da federação de receberem uma parte desses recursos serem beneficiados com essa riqueza nova que o país descobriu. E, evidentemente, isso também cai no mesmo problema. Quer dizer, os estados que, onde o petróleo é produzido, se é que se pode dizer assim, porque uma parte desse petróleo é produzido a mais de 300 quilômetros da costa, mas isso tem uma questão federativa importante de repartição, de receita, de discussão, e nós ainda não tivemos uma definição. uma coisa que talvez tenha até sido discutida aqui hoje, não sei como é que foram os debates, mas se fala muito em centralização de recursos na União. E se nós olharmos o histórico, de fato, em 1988, houve uma, primeiro houve uma redistribuição de recursos, mas, no momento seguinte, a União, até por conta de ter assumido uma série de encargos, importantes grupos de despesas que ficaram a cargo do governo federal, previdência, assistência social, houve uma concentração bastante importante também da saúde e outros gastos, e também citaria uma coisa importante, que foi a renegociação das dívidas dos estados e dos municípios que o governo federal fez na segunda metade da década de 90 e que teve um impacto muito considerável sobre a dívida pública federal. Então, por conta disso, o governo federal, na prática, fez uma recentralização, principalmente aumentando os tributos, as chamadas contribuições sociais, que passaram a ser muito mais importantes do que eram em relação aos impostos que são aqueles tributos repartidos entre a União, estados e municípios. Mas eu queria destacar que, principalmente, com relação à dívida, eu imagino que, olhando hoje, eu acho que a dívida pública federal aumentou no mínimo 30%, 35% em função de o governo federal ter assumido as dívidas dos estados. Tem uma coisa que, hoje, está acontecendo, está uma discussão sobre a necessidade de se redefinir os encargos dessa dívida. E, de fato, se olharmos as condições macroeconômicas atuais, isso faz todo o sentido. As taxas, as alíquotas dos encargos tornaram-se muito pesados. Mas, se olharmos historicamente, com certeza, o subsídio que o Tesouro Nacional deu para os estados com a renegociação dessas dívidas passa de 200 milhões de reais. Então, acho que é uma coisa que é importante destacar, porque, no momento em que você vai fazer essa mudança, se você fizer, por exemplo, o que estava discutindo no Congresso de fazer uma mudança retroativa a 1998, nós corremos o risco da União sair devendo para os estados. Na verdade, foi feito um grande benefício, um grande acerto de contas, onde os estados passaram a ter controle e, de suas contas, claramente estavam fora de controle na década de 90. Então, eu queria afirmar a minha convicção de que é importante fazer essa discussão, tentar baixar os encargos, mas isso tem que ser, evidentemente, feito com uma linha de corte, de agora para adiante, fazer. Ainda sobre centralização de recursos, é evidente que nós temos que ponderar isso. Se há uma concentração excessiva, então nós temos que discutir como fazer a descentralização. Mas nós não podemos desconsiderar a realidade e correr o risco de praticar um excesso no sentido oposto, ou seja, descentralizar demais e deixar a União sem condição de agir em determinadas condições. eu citaria, por exemplo, que nos últimos anos nós tivemos catástrofes naturais muito, muito, de grande monta, no estado de Santa Catarina, no estado do Rio, nos estados de Pernambuco e Alagoas. Agora estamos com um período de seca, talvez a pior seca que o Nordeste enfrenta nos últimos 50, 60 anos, e isso tudo exige que a União faça lancemão de recursos para atender. Se você deixar uma coisa muito engessada e sem recursos, evidentemente que nós vamos ter problema com isso. Uma outra coisa que eu citaria é a crise, a atuação do governo e dos estados na crise de 2008. Acho que todos lembram aqui. Nós tivemos uma crise que começou em 2007, o Brasil resistiu muito entre 2007 e 2008, mais de um ano. Mas quando quebrou aquele banco Lehman Brothers em setembro, final de setembro de 2008, a nossa economia foi, a economia americana foi de roldão e nós fomos tragados claramente. Os bancos pararam de emprestar, as empresas em quatro, cinco meses demitiram um milhão de pessoas no Brasil de 2008 para 2009, só no mês de dezembro para janeiro de 2009, foram 600 mil de demissões ocorridas, principalmente na indústria. E o governo teve que fazer política contracíclica. Eu lembro bem que o presidente Lula nos chamou, acho que o Tarso Gental, inclusive, que era o nosso ministro da Justiça na época, chamou e o presidente levantou uma questão importante, falou, se nós atuarmos nessa crise como se faz naturalmente, como tem sido feito nas crises anteriores, nós vamos acabar de ir por água abaixo. E o que se fazia? Normalmente, quando tinha uma crise, o governo, para se proteger, aumentava, tentava aumentar atributos, aumentava a taxa de juros para conseguir recursos, rolar a dívida e cortava gastos orçamentários. E nós fizemos justamente o contrário. o que o presidente achava, nós temos que dar fôlego para a economia e, por isso, nós precisamos reduzir impostos, precisamos recolocar os recursos dos bancos para circular com juros compatíveis, porque os bancos já tinham subido desmesuradamente os juros e, na prática, não tinha empréstimos e nós também mantivemos todos os nossos programas, programas sociais, os investimentos e conseguimos reverter. Em poucos meses houve mais de um milhão de demissões na economia, mas nós fechamos o ano de 2009 com um saldo líquido de um milhão de empregos gerados, um milhão e pouquinho. Quer dizer, de fato, o que eu defendo é que nós tenhamos margem, porque quem faz determinadas políticas, por exemplo, política agrícola, política de fomento às exportações, política industrial, assistência social, quem faz, quem garante a questão da previdência é o governo federal. Então, não sou avesso à discussão de descentralização, acho que nós temos que procurar ver como é que está a situação dos estados, dos municípios, ver o que se pode fazer, mas, de fato, acho que nós temos que deixar margem, não engessar demais as finanças do governo federal sob pena de não podermos fazer esse tipo de política. Uma coisa que eu queria falar, é verdade, eu não combinei o tempo com você, então eu vou falando aqui, a hora que der o tempo você me avisa, mas uma coisa que eu queria falar também, estou falando de engessamento do orçamento, é que nós temos um grau de rigidez de engessamento muito grande, no orçamento federal, no mínimo, 88% das receitas já estão vinculadas a algum tipo de despesa. E, nos estados, talvez seja até pior, eu lembro que eu fui secretário de fazenda em Mato Grosso do Sul, e na época, o Arno Augustinho era secretário de fazenda no Rio Grande do Sul, e a gente brincava que o Rio Grande do Sul tinha 102% das receitas vinculadas, ou seja, o grau de vinculação ultrapassava a soma das receitas todas. Não sei como é que está agora, espero que tenha melhorado. Espero que tenha melhorado. Eu estou falando isso porque tem um debate que ainda não ganhou totalmente as páginas dos jornais, mas está saindo muita matéria falando do chamado orçamento impositivo. a ideia de se tornar obrigatório determinados grupos de despesas, particularmente as emendas parlamentares. E eu queria dar a minha visão sobre isso. A emenda, a PEC, que trata de orçamento impositivo, ela originalmente é do então senador Antônio Carlos Magalhães, que era presidente do Congresso Nacional, eu era deputado na época, representava o PT na comissão de orçamento, e fui até chamado para dar opinião e na época eu tinha muita simpatia por essa ideia de vamos tornar o orçamento obrigatório, vamos votar uma PEC que obrigue o governo, na verdade eram os governos, porque a PEC diz respeito à União, Estados, municípios, todos os poderes, legislativo, judiciário, a executar a peça orçamentária tal como ela for votada. e para ser bem sincero, acho ainda que isso é uma proposta cabível, não é uma coisa absurda, mas eu tenho hoje uma visão de que na proposta do senador ACM havia uma lacuna que precisa ser resolvida, que precisaria ser resolvida se fosse aprovado, que é a exigência de se equilibrar a receita com a despesa. O que a gente observa normalmente no Congresso, eu fui membro da Comissão de Orçamento várias vezes, é que como o orçamento é muito rígido e não tem como cortar gastos pessoal, não tem como cortar previdência, não tem como cortar juros, coisas que são despesas obrigatórias, saúde, educação, então nem pensar o que acontece, o Congresso para conseguir emendar produz mais receita, então faz a chamada reestimativa de receita, na prática aumenta a receita para aumentar conseguir incluir emendas, quer dizer, se num quadro desse você falar o orçamento vai ser impositivo, claramente é impossível fazer isso, e nós estamos falando da emenda original que dizia, bom, vamos fazer o orçamento impositivo para a União, Estados e Municípios, parece que agora tem uma ideia que é aproveitar essa emenda para tornar obrigatórias mais as emendas parlamentares, então não seria, não valeria para a União, Estados e Municípios, não é para os três poderes, mas é para tornar obrigatório a execução das emendas, eu sinceramente acho completamente temerário para dizer o menos, porque provavelmente vai ser considerado inconstitucional uma coisa como essa, aproveitar que o ministro Gilmar saiu para ficar dando minha opinião de jurista aqui, estou brincando com isso, mas, então, se eu faço, produzo receita, faço uma restimativa, faço emenda, como é que eu vou querer que essas emendas sejam obrigatoriamente executadas, e, considerando o conjunto das despesas, se tiver um problema, como eu brinquei, falando do orçamento do Rio Grande, se nós chegarmos a um, se tiver uma queda na receita, e para executar aquilo que é obrigatório, eu extrapolar eu vou fazer o que? Eu vou cortar gastos, outros gastos obrigatórios, em que ordem, como é que vai ser isso? E, e também eu acho que eu não entendo muito como é que vai funcionar isso, porque o parlamentar faz uma emenda num determinado ministério, aí o ministro ou a sua equipe tem que executar, quem vai ser responsável por isso? Se tiver um problema com a execução dessa emenda, quem vai responder? O ministro? É o assessor ou é o parlamentar? Eu acho que teria que, discutir muito, quero colocar esse problema porque teria que discutir bastante. Outra coisa que acontece muito é que é comum, é muito comum o parlamentar apresentar uma emenda de X reais para uma obra que custa 10X reais. Aí como é que você vai fazer? Eu peguei uma emenda aqui de 500 mil, a obra custa 5 milhões, eu vou executar 10% e vou torcer para que no ano que vem tenha outra emenda com mais um pedaço para ir executando, eu acho que não vai conseguir funcionar isso, com toda sinceridade. Não quero ser taxativo, estou colocando alguns pontos de vista que refletem mais a experiência parlamentar e no executivo, e uma convicção de que é mais uma questão delicada que precisa ser discutida e que pode ser resolvida com grandes debates. Então eu, antes de encerrar, quero mais uma vez agradecer, dizer que um evento como esse aqui no IDP, com certeza é muito importante para ajudar a fomentar esse debate com múltiplas posições, que acho que é a única forma de nós conseguirmos avançar dentro de uma situação que nós temos que é uma democracia muito pujante, onde o presidente da República ou a presidente não manda no governador, o governador não manda no prefeito, os parlamentares não mandam nos estaduais e nos vereadores, portanto, se nós não tivermos muita capacidade de diálogo, não só as instituições como as entidades que representam a sociedade, dificilmente conseguiremos aprovar. com certeza esse seminário vai nos ajudar nesse sentido. Muito obrigado. Bom, antes de dar sequência a este painel, eu gostaria de registrar que o ministro Gilmar Mendes teve que se ausentar para voltar aos trabalhos no Supremo Tribunal Federal, pelo qual pede desculpas a todos os presentes. E fazer uns breves comentários a respeito do pronunciamento da exposição do ministro Paulo Bernardo. Primeiro, um fato curioso, o ministro feriu, não estando presente, feriu três temas que foram exatamente o objeto da exposição anterior, exatamente do professor Fernando Rezende, onde abordava algo que todos nós que lidamos com a questão do federalismo fiscal estamos de acordo, é de que as questões prementes ligadas ao federalismo fiscal ou mais precisamente à crise federativa, são o fundo de participação dos estados, os royalties e a questão relacionada com a renegociação da dívida dos estados e municípios com a União, faltou acrescentar o quarto ponto que é a guerra fiscal do ICMS. Com certeza. E considera tudo premento. Exatamente. Essas questões só podem ser tratadas em conjunto. Não há solução parcial para cada um. E por que razão? Por uma razão muito simples. É que elas implicam em ganhos e perdas. E é necessário o tratamento conjunto dessas matérias para que haja uma compensação cruzada dos ganhos e perdas e, portanto, haja uma mitigação das perdas vistas na percepção individual de cada ente federativo. E, portanto, essa crise federativa que não é uma crise federativa recente, é uma crise de longo prazo, tem raízes profundas para explicar o porquê disso. Uma delas, eu compreendo, que decorre de uma espécie de uma posição assumida pela União que demitiu de si certas responsabilidades federativas. A começar em relação ao próprio ICMS. E isso eu vejo com muita clareza, circunstancialmente eu fui secretário de fazenda de dois estados e secretário de receita federal, talvez dos que estejam vivos sou o mais velho que lidou com essa matéria desde os anos 70. Para dizer o seguinte, até o início dos anos 90 havia uma posição, uma participação efetiva na União nessas questões. De repente, uma reforma administrativa, aí no governo Collor, extinguiu os órgãos que cuidavam dessa coordenação. E eu posso dizer, eu vi o desaparecimento exatamente dessa participação da União. A partir daí, formou-se uma convicção, eu também sou testemunha desse fato, para dizer que, diziam, não vamos tratar da questão federativa, porque se levar essa questão para o Congresso, a única consequência será aumentar a participação dos fundos de participação dos estados e dos municípios nas bases de cálculo do Imposto de Renda do IPI. E é isso também, ministro Paulo Bernardo, que explica um pouco dessa questão que se fala muito sobre o aumento das contribuições sociais. E vou dar uma perspectiva de quem foi secretário de Receita. Até na década de 70, apenas 10% da arrecadação do IPI, do IR, iam para esses fundos, as transferências federais, de FPE e de FN. Isso gradualmente em cima de uma descentralização mal construída, muito mal elaborada, eu posso dizer, eles foram aumentando, aumentando a participação, a ponto que hoje nós temos praticamente a metade da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda destinados aos fundos federais de transferências às entidades subnacionais. Resultado, visto em outra perspectiva, se há necessidade de aumentar um real de arrecadação do ponto de vista da União, ele tem dois caminhos. Uma, utilizar os impostos clássicos, o IPI e o Imposto de Renda ou buscar as contribuições sociais. Na primeira hipótese, para produzir um real de arrecadação, ele tem que cobrar dois do contribuinte. Na segunda, ele tem que cobrar um real do contribuinte. A decisão é óbvia, é elementar, ele vai justamente na contribuição social, porque sabe que, de outra forma, ele vai aumentar a carga tributária sobre a sociedade brasileira. Então, essa é a explicação muito simples, porque as contribuições sociais têm uma participação desproporcional no total das receitas públicas brasileiras e porque elas cresceram ao longo do tempo, justamente por essa, vamos chamar assim, desorganização do federalismo brasileiro. E aí, nessa desorganização do federalismo brasileiro, ministro Paulo Bernardo, vossa excelência levantou um assunto que eu acho muito curioso e muito relevante, que é a questão do chamado orçamento impositivo. Em todos os orçamentos do mundo, desde que existe orçamento, no preâmbulo do orçamento, tem uma frasezinha bem simples, estima a receita e fixa a despesa, porque não é possível fixar a receita. Receita se estima, receita depende de um conjunto de variáveis que não estão à disposição de quem está projetando, de quem está construindo, de quem está elaborando o orçamento. Se o orçamento é impositivo, eu estaria partindo do pressuposto que a receita vai ser fixada. Portanto, como é que eu posso fixar a receita se eu, nesse mesmo sentido, me contraponho, tenho do outro lado, algumas regras ligadas à legalidade, à anterioridade, que não permitem fazer modificações em relação aos tributos no custo da execução orçamentária. Portanto, para mim, na minha avaliação, desculpando a absoluta franqueza do que eu trato disso, eu acho uma coisa completamente folclórica essa história de orçamento impositivo. Uma coisa não profissional revela muito mais uma preocupação legítima, que nem uma censura, dos parlamentares em liberar suas emendas, do que um conceito técnico. Isso não é conceito técnico, definitivamente não. Eu chegaria até a dizer, como em certa ocasião o físico alemão Wolfgang Pauli chegou a dizer, quando apresentaram uma coisa construída desse jeito, e perguntaram a ele, o que é que o senhor acha, professor Pauli? Ele disse, sequer está errado. Não atinge o nível do errado, não dá nem para debater esse assunto. Então, é mais ou menos dentro da mesma linha que eu imagino. Então, fazer isso impositivo para as emendas parlamentares, é outra vez desconhecer que existem vinculações, que existem despesas incompressíveis. Ninguém vai dizer assim, se vou liberar a emenda parlamentar, receita não deu, então corta o salário dos funcionários. não tem nexo. Isso para não falar de uma questão específica. Uma denominação que, em certa ocasião, eu dei, e que hoje está consagrada, das três detras, um nome um pouco mais elegante para se referir a isso, que são as transferências voluntárias, justamente porque elas não são impositivas. Nós estaríamos, uma coisa curiosa, estaríamos dando caráter impositivo à transferência voluntária. Quer dizer, que é uma antinomia bastante curiosa. Pois bem, essas transferências voluntárias que são adidas em emendas parlamentares, eu não tenho absolutamente nada contra uma emenda de um particular, de um parlamentar, em relação ao orçamento que esteja sendo discutido. E a partir de uma determinada fixação de uma receita. Agora, a emenda parlamentar, como é hoje no Brasil, é um dos instrumentos para mim que aviltam a atividade política. é um instrumento que é moeda de barganha para as negociações dentro do âmbito do Congresso Nacional, é um instrumento também que torna o processo eleitoral associado de tal forma que nós, muitas vezes, dizemos caricatamente, formam-se vereadores federais. Quer dizer, o senhor vai ser eleito deputado? O que é que o senhor vai trazer para o meu município? Essa expressão se diz. A partir também de uns conceitos, também para mim, muito atrasados, como o conceito de municipalismo no Brasil, nós que conseguimos dobrar o número de municípios no Brasil no prazo desde a Constituição até hoje, e para quê? Para absolutamente nada. Quer dizer, salvo raras e honrosas sessões, isso serviu apenas para aumentar o gasto público para nenhuma outra coisa. Então, nós chegamos, inclusive, a fazer frases que são uns clichês curiosíssimos. Em certa ocasião, eu debatia com alguém que perguntava, mas eu defendo isso porque a pessoa, nós, o cidadão, ele não mora na União, nem mora no Estado, ele mora no município. Eu digo, então, eu sou a única exceção, moro numa casa, não moro no município. Até mesmo porque município, se chama ficção jurídica, morar numa ficção jurídica não parece ser recomendável ao cidadão que pretende ser normal. As pessoas moram numa casa, se é outra, mora numa casa, num apartamento debaixo da ponte, qualquer lugar, mas não mora num município. Eu estou falando de uma delimitação em cima de uma ficção jurídica dentro do Estado, mais nada. Mas o clichê pega, porque parece interessante, olha, eu estou tratando de sua casa, portanto, do município. Então, há muitos clichês, muitas coisas que merecem rigorosamente uma revisão, uma discussão. Bom, eu acho que já me aprofundei mais nos comentários a fazer a exposição do meu amigo e brilhante homem público, o ministro Paulo Bernardo, e não estou fazendo a leitura dos currículos dos expositores, porque me parece completamente desnecessário, sou uma pessoa de largo conhecimento público, quer dizer, seria completamente escolar eu fazer a leitura aqui do currículo do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Gerro, a quem eu passo a palavra neste momento. Apesar do ministro Paulo Bernardo, estimado amigo, digno professor Everardo Naciela, uma honra estar com os senhores aqui nesta mesa. Quero agradecer o ministro Gilmar Mendes pelo honroso convite de compartilhar com vocês aqui de alguns momentos de reflexão. é a segunda oportunidade que eu venho ao Instituto e creio que isso já, sim, faz parte do currículo de uma pessoa que, na verdade, transgrediu a sua vida para o espaço político, mas realmente tem uma grande afeição ao direito que formou a base da minha atividade profissional. eu quero saudar aqui dois gaúchos que estão presentes em nome dos demais que eventualmente estejam aqui, doutor Fábio Medina Osório, que me honra com a sua presença, doutor Mauro Renner, ilustres juristas gaúchos que me honram aqui com a sua presença neste evento. Minha saudação, meus respeitos a todos vocês que estão participando neste processo de debates. O meu tema é administração pública e gestão compartilhada com a sociedade civil. O ministro Gilmar, quando me convidou, me pediu que eu apontasse o tema que achasse mais conveniente para discutir a questão da democracia e administração pública, a partir da minha experiência como gestor público e também da minha formação teórica, da minha formação doutrinária. Como se trata de um tema bastante relevante e ao mesmo tempo bastante controverso, eu me dei o trabalho de, para ter um certo rigor conceitual, escrever e ler para vocês e depois submeter, obviamente, à publicação o texto que está fundado em algumas citações importantes que eu não vou mencionar aqui na leitura, mas que estão devidamente anotados ao pé da página. O artigo primeiro, parágrafo único da Constituição Federal, abriu um espaço normativo novo para a nossa experiência democrática, à medida que incorporou dentro da ordem a possibilidade de combinação da democracia representativa com a democracia direta. Esta combinação dá seguimento ao processo aberto pela Revolução Francesa que vê a interferência dos cidadãos nos negócios públicos não só como uma prerrogativa, mas também como um direito. A democracia direta, quem seja a participação direta voluntária, é sempre uma democracia dos mais ativos. Ela requer um espírito cívico mais avançado e politizado, embora não possa e não deva romper o equilíbrio do Estado de direito, não deve ser considerada como um mero adereço, mas como um novo momento de legitimação do Estado democrático de direito e da própria delegação eleitoral. O Estado moderno originou-se do Estado de direito sem democracia, transitou para o Estado democrático de direito, que constituiu um sistema partidário e um direito eleitoral regulador das liberdades políticas. Este Estado democrático agora se abre para uma nova dimensão, a do Estado social de direito que pode construir um novo padrão de efetividade dos direitos fundamentais, com base no princípio da igualdade. Ele passa a ser, assim, um Estado gestor e articulador que, não tendo o monopólio da governação, retém o monopólio da metagovernação, ou seja, o monopólio da articulação fundadas nos princípios constitucionais que o informam notadamente os atinentes aos direitos e garantias fundamentais no interior desta nova organização política, que está a dúzia na Constituição de 88. Os fundamentos do Estado de direito, assentados no princípio da inviolabilidade dos direitos e no princípio da igualdade formal, podem, finalmente, fortalecer a sua carga normativa. Digo, então, que esses fundamentos devem e podem fortalecer a sua carga normativa, tanto para influenciar mais fortemente a interpretação das leis, como para socorrer os sujeitos individuais e coletivos pela aplicação direta daqueles princípios incertos vazios normativos. No que refere, aliás, aos direitos fundamentais, as normas relativas a estes institutos dos direitos fundamentais não se destinam principalmente a estabelecer restrições. Estas normas cumprem, antes, relevante e indispensável função como normas de concretização ou de conformação desses direitos. Não raro o constituinte confere ao legislador ordinário um amplo poder de conformação, permitindo que a lei concretize ou densifique determinada faculdade fundamental. Um dos seus contos mais geniais, Júlio Cortázar, narra um gigantesco engarrafamento de trânsito numa autopista que leva os parisienses de volta à casa após um fim de semana no sul da França. Autopista Sul, escrito na metade da década de 60, que pode ser lido hoje como uma dupla premonição. A inviabilidade da civilização do automóvel como inspiradora de um modo de vida mais comunitário e prazeroso, ali já flagrante, e o bloqueio do modelo social europeu, originário das lutas do proletariado moderno que forjaram a civilidade democrática daquele continente, que não mais consegue manter a coesão social construída no pós-guerra. Neste conto de Cortázar, as pessoas ficam dias e dias num monstruoso engarrafamento, aguardam a fila andar, unem-se, separam-se, disputam. Não sabem as causas do que está acontecendo, nem quais os caminhos para superar o bloqueio da sua marcha. Parece hoje a velha Europa. Os caminhos que a social-democracia sem fundos engendrou para os seus setores médios e os seus trabalhadores da indústria estão sem saída. O conto termina relatando quando a estrada começa a fluir que todos corriam, diz Cortázar, com a sua prosa genial, em direção às luzes que cresciam pouco a pouco, sem que já se soubesse por que tanta pressa, por que esta corrida entre automóveis desconhecidos, onde ninguém sabia de nada dos outros, onde todo mundo olhava fixamente para a frente, exclusivamente para a frente, o consumo sem fim, a vida sem rumo, a precariedade do destino e a indeterminação à solta. É sabido que a base utilitária do projeto democrático, embora com fundamentos políticos igualitários, com Bentham e James Mill, já refletia uma contradição insolúvel entre a sua expressão material, que se fundava em naturais desigualdades sociais, e a sua dimensão moral, que clamava pela igualdade política. Não se pode omitir, no entanto, que a eleição dos governos pela representação foi um avanço extraordinário, que fundou novas condições para o povo em abstrato vir a ser considerado sujeito político concreto. vale a longa, mas valiosa citação de um jurista sociólogo americano. A democracia liberal aceitava a divisão em classes e atuava a partir dela. Os que primeiro formularam a democracia liberal chegaram a defendê-la por uma concatenação de ideias que iniciava com os pressupostos de uma sociedade capitalista de mercado e as leis da economia política clássica. Essas leis deram-lhes um modelo de homem como maximizador de utilidades e um modelo de sociedade como soma de indivíduos com interesses conflitivos. A partir desses modelos e de um princípio ético deduziram a necessidade de um governo e a partir dali qual era o sistema desejável de eleger e autorizar os governos. aquela conflitilidade entre maximização de utilidades e igualdade civil foi harmonizada no terreno dos fatos por uma ética centrada nos contratos do mercado. Contratos do mercado indiferentes aos fundamentos morais dos princípios da igualdade. Como disse um personagem de Alejo Carpentier no seu clássico século das luzes? Diz esse personagem. Mas é infame, exclameu Estevam, abolir o tráfico de escravatura para servir uns denegreiros entre outras nações? Cumpro o que está escrito, retrucou um outro personagem, Bartlemy, secamente. e considerando ser obrigado a invocar uma inadmissível jurisprudência disse, vivemos num mundo despropositado. Antes da Revolução, navegava por estas ilhas um navio negreiro pertencente a um armador filósofo, amigo de Jean Jacques Rousseau. Sabe como se chamava esse navio? Contrato social. A contradição entre a maximização de utilidades e a igualdade civil da Revolução Francesa. Essa contradição criou condições que não só limitavam, mas territorializavam os progressos humanísticos da democracia. Assim, até hoje, de certa forma, continuamos ancorados à tradição de uma forma moderna de política que, por vezes, experimentou emancipações, porém, mais frequentemente, desastres. Falou de direitos universais, mas praticou egoísmos territoriais, baniu a violência, mas praticou, continuou a praticá-la reiteradamente. Foi sempre schmittianamente o lugar no qual continuávamos ligados ao nomus der herze, ou seja, a lei da apropriação e da guerra. A nossa Constituição Federal diz, no seu artigo primeiro, parágrafo único, repito, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. A Constituição de 88 é nitidamente um diploma político que instituiu um Estado de direito democrático e social. O Estado social nas democracias é geração de políticas com as transferências que ocorrem por via da solidariedade social institucionalizada pelo Estado dos mais ricos para os mais pobres, dos empregados para os desempregados, da geração adulta e ativa para as gerações futuras e os reformados, dos saudáveis para os doentes. É óbvio que esse processo é preen de avanços e resistências, já que ele é um processo de equidade forçada pela ação política que se reflete na criação das leis. Repito, um processo de equidade forçada pela ação política que se reflete na criação das leis. Para cumprir tal teleologia do Estado social, produção de políticas públicas que dão eficácia material à Constituição, as formas participativas diretas ou de participação delegada canalizam, de certa forma, o clamor pela efetividade da Constituição, a falta de vigor dos direitos fundamentais na vida cotidiana, decorre da supremacia do mercado sobre os princípios, do capital sobre o trabalho, da lógica da burocracia sobre as necessidades da cidadania, condições que limitam o poder decisório de todos os governantes. Esse poder decisório, relegitimado e orientado pelas formas diretas de participação na gestão e na produção de políticas públicas é o que pode estimular a efetividade dos direitos fundamentais. Alinho alguns conceitos preliminares às posições que pretendo expor. Denomino como formas participativas diretas aquela participação que os cidadãos promovem em assembleia pública, na qual eles não delegam seus argumentos e as suas demandas a ninguém. Eles as expõem diretamente aos representantes políticos ou à burocracia do Estado para obter algum tipo de aval da comunidade em assembleia e influenciar nas decisões de governo. O cidadão ali presente quer deliberar com o governo na expectativa que a administração pública aceite sua interferência na administração técnica do Estado e no fazer político do governo. Um outro tipo de participação direta é a direta delegada. Ela ocorre quando nesta mesma assembleia pública ao deliberar as diversas facções de opinião elegem grupos de delegados mandatados para decidir em seu nome sobre a implementação da agenda debatida com o governo comitês grupos de trabalho comissões de encaminhamento com o objetivo de resolver as questões arroladas no debate público. Ambos os casos configuram processos de democracia direta com diferentes graus de importância e complexidade. Não trataremos daqueles instrumentos de democracia direta já constitucionalizados através das formas aceitas universalmente, os plebiscitos, as consultas, referendos já existentes em nosso país e nos países democráticos em geral, as quais não vou me reportar neste texto. conceituo, porém, conceituo, porém, aqui democracia partindo da constatação empírica do que a democracia é, mais do que a democracia como devir ou como ela seria no seu ideal histórico. Faço, portanto, a partir da configuração das suas fases históricas observadas em cada território. Regime político, constitucionalizado, baseado em eleições periódicas com liberdades políticas e livre organização partidária. Regime dotado de plena liberdade de imprensa e fundado em direitos formalmente reconhecidos pelo Estado a todos os cidadãos indistintamente. O processo democrático exercitado no Ocidente, tomado neste sentido formal, ora é transferido de maneira imperial para outras regiões do globo, ora sofre padecimentos internos na sua dimensão política, degradando-se nos diversos tipos de fascismo. Em paralelo, porém, surgiram tanto novas instituições democráticas, originárias da base da sociedade, que não se resignam em participar da esfera pública democrática somente através da delegação eleitoral, como novas ameaças ao projeto democrático moderno. As instituições de base, acionando demandas cada vez mais intensas e mais complexas, mobilizam-se sempre, tanto pelas promessas da Constituição não cumprida, como por requerimentos mais imediatos de sobrevivência. Ao lado delas, também surgem novas formas de apropriação do espaço democrático, pela emergência de uma chamada interconectividade intensa no plano econômico-financeiro, que permite maximizar lucros em momentos de bonança, bem como socializar prejuízos em momentos de crise. Surgem mídias de alta sofisticação, algumas com tendência monopolista, destinadas não só a informar, mas não raro também a controlar a informação, interferir nas decisões legislativas do judiciário e do executivo, tanto de forma legítima, como também através de manipulação da informação. Num regime democrático, as mídias têm o direito de disputar a sua pauta preferencial, mas não podem ser as mediadoras principais da política ou do que supõem ser os anseios da cidadania, superando não raro importância o parlamento e os partidos, às vezes enfraquecendo-os, quando não os levando à beira da irrelevância. A mídia hoje já se apropriou de um espaço desproporcional no debate de ideias e na organização das pautas políticas da nação. A participação direta tem a ver também com a possibilidade de influir nas decisões políticas e administrativas do Estado como contraposição à manipulação midiática. Em fecho na análise da fórmula participação direta na gestão do Estado, portanto, todos os processos de interferência voluntária e organizada da cidadania, tanto no que refere às decisões políticas de governo, como vetar ou não vetar uma determinada lei, bem como no que refere a atos de gestão, como a produção de programas setoriais ou previsão de verbas orçamentárias. A participação direta que situa em consequência aqui é tomada tanto como direta em estrito senso como direta delegada. Ela é, na verdade, uma nova potência democrática, tanto para agregar valor à democracia como para criar uma tensão regulada que tende à consertação quando o espaço democrático é previsível e aceito pelos agentes políticos como método de governação. Aquela tensão pactuada entre Estado e sociedade para a tomada de decisões de interesse público não exclui nem subestima a delegação eleitoral, mas acresce à delegação novas possibilidades de legitimação. O objetivo dessa participação direta visa, então, de uma parte, equilibrar influências para que o Estado não sofra exclusivamente a pressão das corporações empresariais e do serviço público que sempre o fazem de forma direta tanto por meios velados como abertos. De outra parte, serve também para não permitir que o governo político tenha a sua pauta orientada de maneira desigual ou, principalmente, pelo poder persuasivo dos meios de comunicação e outros grupos velados de pressão. Sendo uma concessão pública, refletindo principalmente o que é comum na democracia, o que supõe ser os interesses dos seus grandes anunciantes, grandes corporações estatais e privadas, os grupos de comunicação mais potentes hoje já podem ser considerados um tipo especial de parte do Estado. Na acepção grampiciana, uma parte do Estado ampliado. Está lá a profundidade com que manejam para o bem e para o mal, segundo a visão de cada um, o espaço das decisões políticas. Essas instituições, como é verificável no terreno empírico, transitam hoje, inclusive nas grandes democracias consolidadas, da condição de empresas de informação e comunicação para a condição de grupos de pressão, na sessão de Jean Meynot, tornando-se frequentemente voz pública de agrupações de vocação ideológica. A participação direta, no seu sentido mais amplo, tem por escopo, portanto, aquele duplo compartilhamento, um compartilhamento dos oficiais do Estado com os destinatários das políticas públicas para controlar a sua aplicação com os corretivos da cidadania, que podem ou não serem acolhidos pelos gestores. E, de outra parte, um compartilhamento dos cidadãos com o governo político, que pode tomar as suas decisões com um grau de legitimação superior ao meramente derivado do processo de delegação eleitoral. Qualquer participação direta deve respeitar dois limites na sua influência sobre as decisões de Estado. Um, de caráter normativo, portanto, o primeiro limite de caráter normativo, vinculado ao princípio da legalidade. Outro, de caráter político, vinculado à força política vinculante da representação. O primeiro, obviamente, de respeito aos limites determinados pela lei e pela Constituição, na aplicação e formatação das políticas públicas. O segundo limite, de respeito à vinculação do governo ao programa de governo que foi vencedor no processo eleitoral, com exceção, é evidente, de propostas que, para serem aplicadas, precisem violar os direitos fundamentais. É evidente, como diz Amartya Sen, que o voto secreto tem um papel muito importante, inclusive para expressar o processo de argumentação pública. Mas isso não é a única coisa que importa e pode ser visto como uma parte, reconhecidamente, uma parte muito importante do modo como a razão pública opera em uma sociedade democrática. Embora, durante o século XX, a norma constitucional adquirisse cada vez mais força política, passando de um discurso principalmente instituinte, de formas de organização estatal, depois para uma carga mais intensa de força normativa e dirigente, inclusive através de um conjunto de princípios com força jurídica, ainda há um vácuo de efetividade para assegurar-se a todos os cidadãos uma vida conforme a dignidade, como é construído, por exemplo, na Constituição Belga, no seu artigo 23. É claro que o sentido que os indivíduos pretendem dar à sua vida, mesmo com o dever do Estado de criar condições para prover a todos uma vida em condições de dignidade, este sentido não pode ser imposto de fora, a partir de normas cogentes. É que a presunção de capacidade de liberdade de cada um é parte também da presunção da capacidade de autonomia de cada um, dentro da malha de obrigações, deveres, prerrogativas, renúncias de direitos que um sistema complexo de proteção das liberdades de todos naturalmente exige. Assim, o princípio da autonomia implica como valor fundamental o direito do indivíduo a uma escolha ética de sua existência. Os direitos de primeira geração garantem o exercício dessa escolha, dessa liberdade, com relação à política e à coletividade. Os direitos de segunda geração se ligam a questões de sobrevivência material, seja o nível mais elementar de ajuda ou de assistência, seja, como é o caso, desde 1945, a um nível mais elevado, mais exigente de uma vida civilizada, com alta proteção social e forte integração para o trabalho, permitindo o exercício efetivo da democracia. Vejamos como já se refletem em nosso sistema legal as formas heterodoxas de democracia direta. Considere-se os seguintes textos legais. Ainda na Constituição Federal, capítulo 3º, artigo 194, parágrafo único, que fala do caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. A Constituição Estadual do meu Estado, seu artigo 149, a receita e a despesa pública obedecerão as seguintes leis de iniciativa do Poder Executivo, etc. Os orçamentos anuais de execução obrigatória, compatibilizados com o plano porianual, elaborados com participação popular, na forma da lei, em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias, que serão as seguintes. A lei complementar 101, de 4 de maio de 2000, são instrumentos de transparência, de gestão fiscal, etc., etc. Parágrafo único, item primeiro, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, incluído pela lei complementar 131. Finalmente, transcrevo parte do decreto 49.765, de 30 de outubro de 2012, que instituiu lá no meu estado o sistema estadual de participação popular e cidadã, CISPARSE, que recentemente foi premiado pela ONU como a experiência mais inovadora e eficiente em gestão pública, sistema que foi instituído no nosso governo. Fica instituído o sistema de participação popular e cidadã, etc., são diretriz do sistema de participação, a participação direta do cidadão de forma presencial ou digital na elaboração, monitoramento e avaliação das políticas públicas, etc. A articulação entre a administração pública estadual e sociedade civil será feita pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselhão Gaúcho, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, Coredes, os Conselhos Estaduais de Políticas Públicas e de Direitos e, com a sociedade civil, os movimentos sociais e organização da sociedade civil. O sistema estadual de participação popular e cidadã trabalha nas seguintes esferas, primeiro, decisões orçamentárias, controle social e diálogos sociais e, ainda, participação digital. Encerro. A gestão do Estado no que refere principalmente às suas políticas públicas destinadas a dar efetividade aos direitos fundamentais é o momento mais concreto de construção do Estado Social no período histórico da globalização econômico-financeira do mundo. Esse compartilhamento é que dará maior vigor ao projeto democrático moderno e criará fontes materiais inovadoras para a própria reconstrução do direito público no âmbito da Revolução Democrática no seu percurso de mais de dois séculos, dois longos séculos, 19 e 20. Obrigado pela atenção. Depois dessa brilhante aula e elevadíssimo valor intelectual e político do governador Tasso Gerro, eu não deveria fazer nenhum comentário, mas, ousado como sou, vou fazer apenas tomei algumas notações e gostaria de fazer, portanto, alguns pequenos comentários. Bom, registramos a presença do ministro Gilmar Mendes. E, para dizer o seguinte, governador, a primeira frase das minhas anotações é igual à exposição de Vossa Excelência, onde eu recorria justamente ao parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal para dizer, como aqui foi mencionado, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, de onde se deduz as duas possibilidades. A da representação por intermédio dos poderes, nomeadamente o poder legislativo, e a representação que se opera por aquilo que Tocqueville falava, das instituições intermediárias ou pelas pessoas e famílias. Estação intermediária aqui falando de movimentos sociais, de organização não-governamentais, de grupos de pressão, sindicatos patronais e trabalhadores, para fazer com que venha a discussão na construção das políticas públicas, os interesses de minorias, de reivindicações sociais, desenvolvimento sustentável, liberdade de expressão, demandas cooperativas, etc. Bom, e ao dizer isso, eu procurei enxergar, afora o que mencionou a vossa excelência, algumas previsões constitucionais de participação direta na administração pública. E aí eu me refiro expressamente ao artigo 37, parágrafo 3º da Constituição, onde diz que lei disciplinará as formas de participação do usuário na participação, na administração pública, direta e indireta. E aí aventa três possibilidades. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos, o acesso dos usuários a registros administrativos e informações, e a representação pelo exercício negligente ou abusivo da função pública. Justamente porque demandam lei, ressalvado o caso do inciso 2º, são todas elas normas de eficácia limitada, cuja concretude está a depender da edição de leis que não existem. E não existem e deveriam existir, particularmente no tocante à representação pelo exercício negligente ou abusivo da função pública, maiormente quando o país não dispõe, em verdade, de uma lei por crimes por abuso de autoridade. Porque a legislação que hoje existe é uma legislação definitivamente ineficaz. E a segunda, que é a previsão também do artigo 61 para a 2ª Constituição, onde fala exatamente na apresentação à Câmara de Deputados de Lei de Iniciativas Popular, observar determinados requisitos quanto ao percentual do número de eleitores e a participação de Estados e de número de eleitores nesse próprio Estado. E aí eu vejo, em relação a essa previsão como mencionei, que isto está fragilizado exatamente pela inexistência desses instrumentos normativos. Isso não significou ou não significa a importância ou papel que tenham tido e têm as instituições intermediárias. Não é isso. Mas, particularmente, quando nós estamos falando aqui na participação do usuário, não existem leis que disponham sobre essa matéria a despeito da previsão constitucional. Em relação ao outro lado dessa participação, que é a operação do ponto de vista mais formal, que é por intermédio do Parlamento, aí eu percebo algo que pouco se diz. Nós costumamos, nós temos uma vocação extraordinária para falar de reformas. E, usualmente, queremos reformar tudo. E, usualmente, não temos muita ideia do que deve ser reformado. Até porque eu não dispongo de paradigmas sobre isso. Eu não vou falar da, começando pelo que é matéria do âmbito de minha atividade profissional, a reforma tributária, onde sempre quando alguém me pergunta o senhor é a favor da reforma tributária de qual reforma? Depende. Depende da reforma. Não tem uma resposta pronta. Quer dizer, reforma é qualquer coisa. É simplesmente admitir que existe algo que não se aceita, que se pretende alcançar algo idealizado por algum determinado meio. Mas, se eu não sei exatamente o que se tem, não tenho nada idealizado e não conheço os meios, evidentemente, não posso nem ter nenhum juízo de valor, nenhum juízo de convicção a respeito de nenhuma reforma. Portanto, caindo nesse erro, eu vou incorrer nesse erro, dizer, uma reforma que eu acho, que eu imagino como necessária, é a reforma do poder legislativo. E, quando vejo a reforma do poder legislativo, aí enxergo vários aspectos de que se ingressariam nessa reforma. Primeiro, eu acho que deveria haver uma revisão na utilização intensiva, não raro, abusiva, de medidas provisórias, que inibiu, efetivamente, o poder de legislar no poder legislativo, a capacidade de legislar. A segunda, é a representação popular, através, portanto, do Parlamento, que eu vejo maculada por um caótico sistema político partidário, por normas eleitorais insubsistentes e pelo excessivo protagonismo exercido pelas emendas parlamentares. Onde todas essas questões, hoje, gravitam em torno de liberação ou não liberação de emendas parlamentares. Portanto, o que era um instituto absolutamente legítimo e natural dentro do processo legislativo, que é emendar uma lei, converteu-se em algo hoje absolutamente sem sentido. Eu sei que fazer qualquer tipo de proposição ligada a essa matéria está meramente no campo da utopia, porque dentro da realidade objetiva de curto prazo isso é algo absolutamente inviável, absolutamente inexecuível. E a segunda questão, e nessa eu me preocupo muito, porque é uma questão dramática para o país, importantíssimo país, e é impressionante como quase ninguém trata desse assunto, que é a reforma do orçamento. A nossa legislação orçamentária é a legislação está toda centrada na lei 4.320, que é de 17 de março de 1964, à época uma grande legislação, uma boa legislação, que com o tempo foi se perdendo completamente. Então, hoje nós temos, começando por indeterminações conceituais, eu cito um caso, por exemplo, o conceito de receita. conceito de receita não é mais um conceito claro, porque ele é interpretado por cada um tribunal de contas do país, porque se antes era um instrumento meramente para a formulação da política orçamentária, hoje ele ganhou outra dimensão. Ele é um elemento que informa a execução de contratos. Quero dizer, na execução dos contratos da dívida dos estados e municípios com a União, ela leva, toma em conta as receitas líquidas dos estados. Então, o conceito de receita, antes, que era um conceito estritamente abstrato, ele passou a ser um conceito operacional para efeito de execução de contratos. E, portanto, se cada tribunal de contas interpreta de uma forma, não se tem mais o conceito, sequer se sabe o que é uma receita. Para não falar de uma outra questão, que é a previsão de receitas. O ministro Paulo Bernardo administrou isso por muito tempo, eu também boa parte que administrei, que é a discussão sobre o que é previsão de receita. Como é que hoje se faz o orçamento? Uma previsão de receitas que sempre, invariavelmente, o poder legislativo entende como subestimada, não porque ser subestimada ou não subestimada, simplesmente porque quer abrir espaço para introduzir algum outro tipo de despesa. E consegue fazer um processo negocial, fazer um aumento dessas receitas, dessa estimativa de receitas, sob uma alegação qualquer, que resulta num aumento de despesa, que ao retornar para o poder executivo, federal, estadual, municipal, se faz um contingenciamento dessas despesas, porque em verdade as receitas não foram receitas previstas de uma forma adequada. Então, um processo caótico. Então, nós vivemos hoje exprimidos entre a ficção da previsão de receitas e a arbitrariedade do contingenciamento, com indeterminações conceituais, conceitos como restos a pagar, quando eu lidava com essa matéria como secretário de fazenda nos anos 70, nos anos 80, restos a pagar era essencialmente restos. Restos é restos, é residual, é o que sobrou, quer dizer, era aquilo que foi empenhado, que foi liquidado e por uma razão qualquer não foi pago. isto era um resto a pagar. Não, hoje já não é mais assim. E já não é há muito tempo. Quer dizer, hoje um resto a pagar é aquilo que foi empenhado, não necessariamente liquidado. De tal sorte que hoje nós temos restos a pagar na União, que vão, já casa quase uns 200 bilhões de reais, onde os restos a pagar são, só em relação a investimentos, em volume superior a que os investimentos previstos no orçamento corrente. é a reforma do orçamento, como diz muito bem, uma boa frase o Fernando Rezende, é a reforma esquecida. Então, reformar o orçamento, que está nas origens do Parlamento, a reforma do orçamento, a reforma de um caótico sistema político partidário, o tratamento, eu te repito, de objetivo utópico das emendas parlamentares e a revisão ou o restabelecimento da capacidade integral de legislar por uma limitação na utilização de medidas provisórias, significaria dizendo, portanto, tudo isso, a reforma do legislativo é, combinada com as leis a que mencionei, tratando especificamente daquelas que gravitam, que orbitam, em torno do paráfro terceiro do artigo 37 da Constituição. Eu estou falando justamente da participação do usuário. Significaria dizer, portanto, um maior equilíbrio no tratamento e uma maior efetividade, sobretudo, na representação operada por meio do poder legislativo ou diretamente por parte da população, por parte de organizações intermediárias, instituições intermediárias ou por parte das famílias. Bom, feitas as observações despretensiosas ao brilhante exposição de V. Exª, então eu passo a palavra para as perguntas que queiram fazer. Ministro Paulo Bernardo, a respeito das catástrofes naturais em que a centralização está ajudando. Se as catástrofes continuarão acontecendo pelos meus motivos e a população atingida no Rio de Janeiro está até hoje em habitações provisórias e muito do que deveria ser feito não foi. Pergunta feita pelo senhor Vanduílo Silva, Auditor Tributário do Distrito Federal. Muito obrigado. Bem, eu não sei se continuarão acontecendo porque não temos, eu não tenho condição de prever isso, mas eu queria dizer que é muito provável que enfrentemos novas catástrofes, né, nós todas tão inesperadas como várias que tivemos, por exemplo, eu lembro que em Santa Catarina foi uma conjugação de um uma tormenta fortíssima com maré alta, com ventos que destruiu praticamente todo o litoral de norte de Santa Catarina. E a respeito da pergunta do do Vanduílo, eu queria dizer o seguinte, nós, tanto naquela ocasião de Santa Catarina, como, por exemplo, também aconteceu com uma tromba d'água que aconteceu em Pernambuco e Alagoas e arrastou casas ao longo dos rios, dois rios grandes, pelo menos, nós fizemos uma pronta reserva e liberação de recursos. E, de fato, há uma demora exasperante, se não desesperadora, na execução das obras necessárias para refazer a normalidade nessas regiões, para restaurar, para mudar as pessoas de local. Agora, aí eu acho que nós caímos numa outra questão que é relacionada a todas as obras públicas nesse país. Nós temos uma legislação e temos uma institucionalidade que foi, na verdade, montada para não fazer, para não se fazer obras. Hoje, quando você faz um edital para uma obra pública, você tem que obter previamente autorização e anuência do Tribunal de Contos da União. Então, se o Tribunal de Contos da União disser que aquele edital não está bom, você não publica porque vai ter uma denúncia no dia seguinte e vão dizer que você está fazendo alguma coisa errada e depois, para consertar isso, nós temos uma legislação do ponto de vista ambiental, do ponto de vista para você conseguir licença ambiental para fazer, por exemplo, saneamento básico em uma cidade, que seria uma coisa absolutamente comezinha, dizer, olha, aqui o lago Paranoá está poluído e nós precisamos fazer saneamento ambiental, às vezes, leva dois anos para conseguir. Parece brincadeira, mas é verdade. O ministro Reino de Stefano, com um jeito meio paranaense de ser, disse uma vez, olha, se você tiver um chiqueiro lá no interior e ele estiver poluindo um riacho, o agricultor pode ser preso, mas se tiver 400 mil pessoas fazendo a mesma coisa no centro de uma cidade com um ribeirão que cruza a cidade, ninguém vai falar nada, porque não tem nem como fazer em função da dificuldade. Então, eu só queria problematizar essas questões, quando, ainda mais que você trabalha na administração pública, deve saber as dificuldades que enfrentam um agente público em qualquer tipo de atividade no dia a dia. Obrigado, ministro. Governador Tasso Geão, por que os governos de São Paulo e do Rio Grande do Sul ainda não resolveram os seus problemas ambientais, parece que o assunto ambiental está, com relação ao Tietê e ao Guaíba, que estão muito poluídos? Isso não é só teoria, é a prática que queremos neste Estado de Direito do Estado brasileiro, levanta a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, mas para vê-la realmente acontecendo. Muito obrigado, presumo que seja Fábio Silva. Bem, em relação ao governo de São Paulo, eu não tenho condição de informar, até poderia ter, porque sempre foi uma questão muito debatida, a questão do Tietê, mas realmente eu não sei informar quais foram os impedimentos. Em relação ao Rio Grande do Sul, e particularmente a grande região metropolitana, que é o problema mais grave, tem um trabalho em andamento muito forte, muito grande, que vem desde a década de 90, com um programa cujo primeiro nome era Guaíba Vive, o programa. Eu sei porque eu fui lançador, organizador e protagonista desse programa, e que depois mudou de nome, agora se transformou num programa, inclusive financiado pelo Banco Mundial, e que agora tem um alavancamento extraordinário, se nos deixarem fazer as obras, que foram 4 bilhões de reais que nós apresentamos de projetos e captamos do AGU, do Orçamento Geral da União, para fazer o saneamento da grande região metropolitana, pegando ali o Rio do Sino, o Rio Gravataí e outros. Então, ali é uma evolução muito favorável. Tanto é verdade que lá na grande Porto Alegre, em direção à Zona Sul, nós já temos duas praias do Guaíba que são praias balneáveis. E, em breve, muito breve, teremos as praias mais no centro, como a praia de Ipanema, mais em direção ao centro, também balneável, e depois ali a Ponta da Cadeia, que é chamada, que é o Rio Guaíba no centro, onde tem aquela grande avenida que margeia o Rio, com a construção de um conduto, de um enorme conduto de resíduos de esgoto cloacal que vão ser lançados para tratamento bem mais adiante, 20 quilômetros ao sul. Então, ali, as questões estão em andamento. Ali nós temos um projeto que envolve, inclusive, várias prefeituras e que começou, casualmente, na Prefeitura de Porto Alegre, na minha gestão com esse programa Guaíba Vi, foi dado continuidade pelas demais prefeituras, pelo prefeito Fogaça, pelos prefeitos também que antecederam, que eram do partido que eu milito, e também agora pelo prefeito de Afortunato, que está dando continuidade. Temos expectativas boas em relação ao saneamento da Grande Porto Alegre. Bem, uma palavra a respeito do Tietê. Ali é muito mais caro e muito mais complexo o Tietê. ali envolve não só resíduos de esgoto local, mas também resíduos industriais que acompanham toda aquela região. Então, o trabalho de saneamento, de tratamento daqueles resíduos é uma epopeia para ser feita. E eu, recentemente, li no Menezes, no Estadão, na Folha, que está sendo retomado esse projeto financiado pelo Banco Mundial e que serão encaminhados novos investimentos para tentar o saneamento do Tietê. Bom, aqui são duas perguntas seguintes para o governador Otácio Gerro. Eu vou ler as duas porque elas versam sobre o mesmo assunto. Pois é. Governador Otácio Gerro, Vossa Excelência mencionou as mídias, entre aspas, com um tom de quarto poder capaz de determinar os rumos das políticas públicas. Vossa Excelência vislumbra alguma forma de evitar a interferência de grupos de pressão ou mídias nas tomadas decisões de governantes. Gilmar Ferreira não é Mendes, é do TRF da primeira região. Gostaria de saber qual a opinião sobre o controle ou regulamentação dos meios de comunicação e de que modo isso pode melhorar ou prejudicar o sistema democrático. De que modo se pode reformar o legislativo para fortalecê-lo e reduzir as tensões com o judiciário executivo? Em relação à questão de vislumbrar formas de redução da formação da opinião pelas mídias, eu não acho adequado no processo democrático. Eu acho que tem que haver tendências e contratendências, tem que haver um jogo de balanceamento no processo de formação da opinião. Eu acho que qualquer tentativa de obstruir a circulação da opinião pela mídia pode ser nocivo. o que nós temos que fazer é criar mais canais de circulação da opinião e mais pluralidade na formação da opinião. Eu vejo uma dialética positiva em relação à questão dos meios de comunicação e não uma dialética negativa no sentido de obstruir opiniões que eventualmente sejam contrárias a qualquer ponto de vista, seja de esquerda, de direita ou de centro. Resguardar, evidentemente, os propósitos constitucionais que já estão dados de que você não pode fazer propaganda de delitos, por exemplo, não pode fazer e estação ao crime. Como disse certa feita o ministro Nelson Jubim, o direito de opinião não contempla a pessoa que levanta no cinema e que grita incêndio, incêndio, e não está incendiando, ele está fazendo uma comunicação falsa e está proporcionando um crime de perigo, um crime que pode configurar em situações muito graves. Então, eu acho que isso está bem, a questão da liberdade de imprensa está bem configurada na nossa Constituição. Eu sou favorável a que nós tenhamos um marco regulatório capaz de criar mais milhares de canais de comunicação, de divulgação da opinião, de circulação da opinião para que ela possa ser, transitar com mais fluidez, com mais riqueza, com mais pluralidade e não com menos pluralidade. Eu acho que dessa forma eu abordei, abordo as questões de princípio em relação às duas perguntas. Eu não acredito em uma autorreforma do Legislativo. Eu estou com uma visão muito pessimista dessa questão, por algumas das razões que foram colocadas aqui para o professor Everardo Maciel, inclusive. Eu acho que provavelmente nós vamos desembocar daqui a um certo tempo na exigência de um novo processo constituinte. Porque como está configurado o sistema político atual, o sistema partidário atual, que é, na verdade, um grande cataclisma de deformações do processo político e de desvertuamento do projeto democrático, porque a grande influência hoje que tem, por exemplo, as emendas parlamentares, ela está também apoiada em outras situações nocivas, que é o financiamento privado das campanhas, que é muito grave, que cria relações de compromisso e estabelece mandatos que são verdadeiros mandatos espúrios, às vezes. É óbvio que isso aí não é generalizado, eu não tenho essa visão de que a esfera da política do Brasil é o mal, não. É um percentual que tem, como tem em todas as comunidades, inclusive, às vezes, familiares, às vezes, comunidades da sociedade civil, mas que tem um poder de formação, de deformação, que no processo político e na esfera da política se socializa, se universaliza, porque as pessoas têm que começar a disputar no mesmo terreno, se não se cuidam, se não têm balizas morais muito fortes. Então, eu estou meio pessimista. E essas votações do Congresso, agora, tanto o PL 238, o PLC 238, como da reforma do início do combate à guerra fiscal, demonstrou que o Congresso Nacional, ele tem muito pouco a ver com o país, e muito pouco a ver com o Pacto Federativo. Demonstrou ser um retalho de interesses regionais e oligárquicos absolutamente inaceitável para uma democracia evoluída e madura como a nossa. Agora, isso se resolve no terreno da política e no terreno da democracia, e não no terreno do arbítrio e de ações de exceção. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar. E os dois elementos de choque, de choque da sociedade civil, do debate político sobre essas questões, na minha opinião, é a reforma tributária, que é o elemento federativo, reorganizador da federação mais forte, e a reforma política. Para mim, as duas questões chaves do processo democrático hoje são essas que podem desembocar, e talvez devam desembocar, num processo constituinte. Obrigado pelas perguntas de vocês. Uma outra pergunta dirigida ao governador Tarso Genro, tem outra. subscrita pelo advogado Luiz Carlos Correia. Com relação à decisão do STF referente ao salário do magistério, pergunto, por que o governo do Estado do Rio Grande do Sul não cumpre de pronto tal decisão? Há duas versiones sobre esse tema. Primeiro, o piso do magistério, ele é de iniciativa desse ministro, do ex-ministro de Educação que você fala, que foi remetido ao Congresso Nacional, porque a CNTE, naquela oportunidade, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, disse que não poderia se admitir no país que um professor do Nordeste ganhasse R$ 120,00 e um professor de São Paulo ganhasse R$ 1.500,00. Então, o piso salarial, que é um conceito originário da minha disciplina de formação, que é o direito ao trabalho, é um valor mínimo aceitável que você pague a uma determinada categoria. Esse piso salarial se transformou em uma referência de básico, que se projeta sobre os estados de maneira completamente diversificada. No meu estado, por exemplo, nós temos um quadro de carreira que 80% da carreira, um quadro de carreira atípico, 80%, 90% dos professores estão no topo, não estão na base, porque ele foi um plano de carreira feito para dar aumentos salariais indiretos. Então, se projeta lá de uma maneira diferente. Outros estados não podem cumprir, não é por causa do plano de carreira, porque se transformou, segundo decisão do Supremo, na minha opinião, completamente equivocada, contra o voto do ministro Gilmar Mendes, que está aqui, não num piso salarial, ou seja, o valor mínimo que uma categoria deva ganhar, mas num padrão de referência projetado artificialmente para todos os estados. O que, além de ser uma profunda violação do Pacto Federativo, que interfere na organização orçamentária do Estado, que é dever da Assembleia Legislativa, gera valores impagáveis. Como é que nós estamos enfrentando essa questão? Nós estamos enfrentando fazendo o seguinte, nós estamos pagando lá no Rio Grande do Sul, ninguém percebe menos que o piso. Nós tínhamos uma ação do Ministério Público, fizemos uma transação nesta ação, perdão, fizemos um acordo nesta ação, e por este acordo nós nos comprometemos a pagar para todos os professores instintamente o piso salarial. Ninguém ganha menos que o piso salarial. O que nós não podemos fazer? Porque é impossível fazer no caso dos recursos. É projetá-lo no quadro, porque isso aí praticamente triplicaria o valor da folha dos professores e geraria uma diferenciação completamente artificial. O que está se disputando hoje? Está se disputando hoje o seguinte, que este piso salarial volte a ser o que era originariamente e seja corrigido pelo NPC, que é uma mera atualização, que é o sentido, o sentido histórico, jurídico, doutrinário de qualquer piso. Então, houve uma deformação, aonde? No Congresso Nacional. O meu querido amigo senador Cristóvão Buarque fez uma emenda naquele momento dizendo que o piso ia ser corrigido através de um índice inventado por ele, que é chamado índice Fundeb, que dá um aumento de 22% a 23% ao ano. E os partidos políticos, pressionados pelas corporações, em época eleitoral, votaram a favor. Todo mundo votou a favor. Mas agora não votam, não votam um projeto de lei que foi remetido ao Congresso, na época que eu era ministro da Justiça ainda, com o Fernando Haddad, pelo presidente Lula, para que o piso retorne àquela condição anterior, seja corrigido pelo NPC. basta corrigir pelo NPC que a questão está resolvida. Então, deformação do processo legislativo que está fazendo o quê? Que está inviabilizando uma grande conquista dos trabalhadores que foi o piso do magistério. Por esse artificialismo decisório, absurdo, que leva a uma situação impagável. Hoje, 90% das prefeituras e dos estados não pagam o piso. Quem é que paga o piso? Quem paga o piso é quem mandou um projeto de lei e acabou com o quadro. Eu não vou fazer isso. Eu não vou acabar com o quadro. Porque os professores não querem que acabe. Agora, eu pago o piso amanhã acabando com o quadro. Tanto é que já estou pagando através de um adicional, de uma complementação que é feita para todos os professores. Não tem nenhum professor do estado do Rio Grande do Sul que não receba o piso salarial do magistério. Eu dei prioridade às perguntas dirigidas ao governador Tasso Gerro, porque ele terá que se ausentar às 18 horas e 20 minutos. Eu passo seguidas as perguntas dirigidas ao ministro Paulo Bernardo. Como se dará dentro da administração os procedimentos do setor de comunicação em relação à retransmissão de sinal via 4G? Teremos realmente uma prestação adequada por parte da administração pública? Fábio Silva. bem, primeiro eu quero dizer que nós estamos em permanente pressão com relação às empresas de telefonia móvel, porque nós achamos que todos os serviços têm que ser prestados de forma adequada. e isso basicamente quer dizer o seguinte, que eles têm que melhorar a qualidade do 3G. Eu acho que tem que considerar algumas coisas que aconteceram, que não justificam de forma alguma, mas o que houve foi que o serviço cresceu de forma quase explosiva. Basta, só vou dar alguns exemplos. O 3G em 2011 dobrou o número de usuários. Cresceu 101%. E no ano passado cresceu mais 65% em cima desses 100%. Nós temos hoje aproximadamente 71 milhões de usuários do 3G, começou a funcionar o 4G, e a nossa estimativa, a nossa projeção é que chegaremos ao fim do ano que vem entre 3G e 4G com 130 milhões de usuários. Ou seja, vai dobrar em um ano e meio mais ou menos, vai dobrar o número de usuários. O que significa isso? Nós temos que correr muito com uma coisa básica, que é infraestrutura. As empresas não fizeram a previsão devida, não se deram conta ou fizeram o corpo mole, não acharam que ia crescer tanto, e o serviço está congestionado, é igual você pegar ele 2, 18 horas, vai estar cheio de gente, só que a L2 não tem como alargar, porque é patrimônio da Unesco, patrimônio cultural, mas as vias, as info-vias que sustentam o 3G ou 4G tem como ser alargado. Nós temos que fazer grandes investimentos em infraestrutura, fibra ótica, redes de rádio, e nós estamos inclusive desenhando o que a gente chama de Plano Nacional de Banda Larga 2.0, e que é basicamente o seguinte, é fazer uma grande rede de fibra ótica no país. Só para vocês terem uma dimensão do que nós estamos falando, se nós fizéssemos o que foi feito na Coreia, a Coreia tem diferença, porque tem 65 milhões de pessoas no território que é do tamanho de Pernambuco, mas se fosse fazer no Brasil todas as residências com fibra ótica, nós precisaríamos, fora as redes de longa distância, 180 bilhões de reais. Só para também comparar, as empresas de telecomunicação estão investindo 25 bilhões por ano, e não é só em infraestrutura, em tudo. Então, é evidente que nós temos um desafio enorme, vários países já soltaram planos para acelerar a banda larga, Estados Unidos, Grã-Bretanha, o último país que teve essa iniciativa foi a França, o presidente François Hollande anunciou um plano de 20 bilhões de euros, ou seja, aproximadamente 50 bilhões de reais para ajudar a acelerar a infraestrutura de banda larga. E a presidenta Dilma já falou, nós vamos ajudar com o recurso do orçamento, financiamento do BNDES, ver o que nós precisamos fazer. Com relação ao 4G, ele começou a funcionar, não dá ainda para ter um parâmetro, porque está muito vazio, então é uma L2 com poucos carros, mas está funcionando com velocidade de 25, 15 megabits por segundo, quer dizer, está muito, muito rápido, o 3G funciona na faixa de 1 megabit por segundo. Mas, repito, nós queremos fazer funcionar o 4G e queremos fazer funcionar o 3G. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, nós precisamos de muitas antenas nas cidades para fazer isso. Estamos, inclusive, promovendo uma votação da lei de antenas, que a parte federal fique uniformizada no Brasil inteiro. Porque nós temos legislações, por exemplo, São Paulo, é quase impossível colocar, Porto Alegre, quase impossível licenciar uma antena, tem sete repartições públicas diferentes, tem que dar a aparecer e uma depois da outra, quer dizer, você leva dois anos para conseguir instalar uma antena. Como é que você vai querer ter boa qualidade se você não deixa colocar? Campinas, por exemplo, não permite antena a menos de 500 metros de uma escola. E nós estamos dizendo assim, mas nós queremos colocar internet nas escolas, nós queremos colocar internet sem fio para os professores, para os alunos, e aí não pode colocar perto da escola, nós vamos colocar onde? Na rodovia? Nós precisamos reformar essa legislação. Lá em Porto Alegre, Tarsio, tem uma crença que alguns acadêmicos, gente séria, gente que se especializa, mas eles praticamente difundem uma crença de que a radiação do celular prejudica o cérebro, coisas desse tipo. Eu, no meu caso, meu cérebro teria virado Coca-Cola se isso fosse verdade. Nós temos estudos já da OMS, tem uma série de coisas que foi feita que mostram que não é verdade, mas nós precisamos vencer, convencer de que isso é assim. Então, mas olha, a cobrança é legítima, nós estamos com uma correria e estamos brigando com as empresas e nós temos dito o seguinte, o Ministério é para desenvolver o setor, fomentar o desenvolvimento das telecomunicações, somos aliados, vamos ajudar as empresas, menos se elas brigarem com o consumidor, se elas brigarem com o consumidor, nós vamos estar do outro lado. O Tarsio tem que ir embora. Com licença, para vocês me desculpem, eu tenho que pegar o avião. Para isso, professor, eu... Restam duas perguntas, uma que forçosamente deverá ser respondida pelo ministro Paulo Bernardo, não com o Ministro das Comunicações, mas com o mesmo Ministro do Planejamento. E a outra que é dirigida a mim diretamente. O Poder Legislativo, ao invés de exercer seu papel fiscalizador e coibir as peças orçamentárias fictícias, insiste em ações de clara ingerência do Poder Executivo. O que fazer para mudar esse cenário? Orçamentos impositivos, logo também fictícios, não irão resolver este problema, dado que a legislação já existe. Como obrigar o chefe do Poder Executivo a planejar seu governo? Obrigado pela questão. Acho que o Everardo, na fala dele, comentando a palestra do governador Tarso Gerro, falou numa coisa que de fato é fundamental, reforma do orçamento. e significa desde refazer a lei que trata de orçamento, de fato é uma lei de... 64. Vai fazer 50 anos, vai fazer 50 anos, trata, e de fato na época era um avanço, essa lei tramitou durante bastante tempo no Congresso antes de ser aprovada, mas hoje está completamente desatualizada. nós temos uma gama enorme de conceitos que surgiram no orçamento e que não existiam na época da legislação em que ela foi feita. A própria lei de responsabilidade fiscal reformou algumas coisas, mas está totalmente desatualizada. Então, fazer a reforma do orçamento, mas sobretudo fazer com essa visão de que nós precisamos repactuar as questões pertinentes ao orçamento no âmbito da federação. Porque hoje nós temos uma disputa onde não está bem equacionada. Essa coisa de transferências voluntárias, como é que se dá isso. Uma vez eu fui numa reunião, Everard, lá no Piauí, reunião de governadores, eu era ministro do planejamento e o pessoal estava criticando lá que nós não liberávamos as emendas. E não libera as emendas porque tem determinados momentos que não tem como liberar mesmo. E aí eu falei uma coisa lá que tinha alguns parlamentares que queriam brigar comigo na saída. Falei, olha, era muito mais fácil nós fazermos a média dos últimos cinco anos de quanto que é liberado de emenda para estados e quanto é liberado de emenda para municípios, corrige isso e põe no fundo de participação dos estados ou no fundo de participação dos municípios e acaba com esse instituto. Quer dizer, ou é um orçamento impositivo, o pessoal fala, não, tem que fazer, liberar obrigatoriamente a emenda. Se vai ter que liberar obrigatório, por que não põe no fundo e transfere automaticamente? Pelo menos eu não vou precisar de ninguém no ministério para olhar se aquela emenda está boa, se não está, para dizer para o cara, olha, não tem projeto ou então o município não me prestou conta, como é que eu vou ser obrigado a gastar uma coisa com todas essas duas? Então, eu acho que tem que fazer uma reforma do orçamento, tem que mexer em tudo isso e aí, evidentemente, o planejamento fica mais fácil de ser tocado. A última pergunta é dirigida a mim. São duas, não está assinada, a primeira pergunta, por que o Código Tributário ainda não foi discutido pelos constituintes? Com toda clareza, porque é norma infraconstitucional, portanto, não há que ser discutido pelos constituintes. Precisa de reforma, está desatualizado. era um sistema, um código muito bem feito, mas boa parte trata de impostos que nem sequer existem mais. Segunda pergunta, por que a tabela do imposto de renda não é ajustada ano a ano conforme o Estado também cobra do seu cidadão? Bom, eu quero esclarecer que eu não sou secretário da Receita Federal há 10 anos, portanto, essa cobrança é indivívida. Tem que fazer a pergunta outra. Eu também não sou secretário da Receita. Bom, mas eu tenho explicações teóricas para isso. e tem várias. Primeiro o seguinte, o Estado cobra ano a ano, não é reajustando, não. Quer dizer, o que é que acontece com valores nominais colocados numa legislação tributária? Com o passar do tempo, evidentemente, que eles não refletem aquilo que representava a época que foram impostos. isso é um fenômeno que é dito na doutrina tributária referido como fiscal drag. Eu não vou traduzir porque drag é arrasto. Falar em arrasto fiscal fica uma coisa um pouco esquisita. Não tem tradução para português. Enfim, essa defasagem nominal. Ela existe? Existe sim. Agora, isso não autoriza dizer que deva fazer qualquer tipo de indexação. Uma das coisas mais desastradas feitas na história econômica do Brasil foi a tal da indexação. Ela, inclusive, o motor que ainda existe para explicar a inflação. Como? Tem muita coisa... Ou seja, indexar é um desastre. Primeiro, porque não tem nexo. Indexar a quê? A inflação. Inflação, inflação... Qual é o índice de inflação? Inflação não é uma coisa que tem uma resposta automática, não. Está falando de NPC? Está falando de IPCA? Está falando de IGP? Está falando de quê? O quê? Quer dizer, isso fazia sentido na lógica da correção monetária. A correção monetária, que é a mesma que estamos falando aqui, foi ela que fez com que, no ano de 1992, a grande maioria das grandes empresas brasileiras dobraram o seu patrimônio líquido e a arrecadação anual do imposto em ano da pessoa jurídica foi de R$ 2 bilhões. Ou seja, um valor desprezível em matéria tributária. É o mal completo. Quando alguém disse nós simplificamos a legislação do imposto de ano, se fez o quê? Extinguiu a correção monetária. E correção monetária para favorecer quem ganha muito, para ganhar pouco, não. Não tenho a menor dúvida disso. Correção monetária, indexação, essas coisas, só existia na legislação brasileira. Não existia nenhuma outra legislação. Aí eu vou dizer uma coisa que eu acho que eu nunca falei. quando nós estávamos fazendo a legislação do imposto de ano de 1995, para fazer a passagem da URV para o real, eu intencionalmente elevei o limite de isenção, elevei o limite de isenção para fazer com que retirasse demandas de revisão de tabela de imposto de renda dentro de um projeto geral de indexação. É curioso que quando as pessoas falam em defasagem de tabela de imposto de renda, sempre tomou como base o ano 95, faça 94 para ver a diferença que dá. Ou seja, na verdade, tem que rever de algum modo alguma vez? Sim, mas não sistematicamente, não todos os anos e nem por um determinado indexador. Não é assim que se faz em qualquer país do mundo. Vamos rever o limite de isenção brasileira, por sua vez, relacionado relativamente à renda per capita, é o mais alto do mundo. não existe nenhum outro sequer parecido. Então, são explicações que o governo da presidente Dilma Rousseff fica me devendo, porque eu não tenho nada a ver com isso, que eu estou tentando explicar por que é que não se faz. Bom, eu quero, de minha parte, agradecer, como já fiz ao governador Otácio Souto de Gênes, agradecer muitíssimo, e ao mesmo tempo elogiar, a participação do ministro Paulo Bernardo, que, além de ministro, é um amigo muito querido de muito tempo, e passar a palavra, então, e agradecer também a todos que me deram audiência desse painel. e aí, Obrigado.